Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com Need for Speed Payback. Hoje eu vou fazer a primeira corrida que eu acabei de marcar ali no mapa. Vocês já viram, né? E eu acho que vai ser com esse carrinho que a gente tem, ou não, a gente já vai ver. E o nome da corrida é Sprint de Lakeside. Essa é a primeira valendo alguma coisa que imagino eu que vai ter um retorno financeiro pra gente. E assim, é claro, a gente vai começar a comprar carro, tunar carro, que é o ideal que eu quero ver aqui. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou trazer sim, galera, uma série de vídeos, tá? Não sei se eu vou trazer vídeos necessariamente da história do jogo. Mas se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários que eu posso fazer isso sem problema nenhum. Mas a ideia é ver os carros insanos aqui, beleza? Então vamos lá. Sprint de Lakeside, aqui estou eu. E aí, é mais pra trás? É, é um pouquinho mais pra trás, ó. Se liga. É aqui, ó. O carro não teve freio pra parar, mano. Uau. Troca de carro? Hum. Tá, vamos clicar aqui na troca de carro pra ver. Que carro será que eu posso usar? Será que eu posso trocar de carro? Posso nada, rapaz. Que isso? Já vai começar a corrida, mano. Era mais fácil ter escrito troca de... é, início de corrida ali, né? Eita! Vamos nessa! O Xuxo... O Xuxo tá em primeiro, véi. É o nome do cara. Ó o Mazda aqui do lado. Mazdinha. Boa. Aí, galera. O pessoal já passou rasgando ali. Mano, olha o nome desses caras, véi. Xuxo Azar. Que viagem é essa, mano? Azar pra mim não, hein? Sai de mim, cara. Sai de perto de mim. Eita, nóis. Caraca, mano. Nitro! Eu vou jogar sujo aqui. Vai bobeando, ó. Aqui tem bastante drift, pelo que eu percebi, né? A gente derrapa com facilidade o carro. E, pessoal, ainda tô pegando o jeitão aqui do jogo. Então, né? Possíveis erros, sim, vocês verão. Mas de boa. Eu vou aprendendo com o tempo. Agora a gente já conseguiu aqui ir um pouquinho melhor. Nitro aí, mano. O nitro tem um certo delay quando a gente usa, né? Até ele ativar o nitro. Que traz uma realidade a mais. Só que a gente tem que pegar o time. Primeiro lugar. A moleque. Uhul. A curva. Hum, segura, moleque. Segura e já sai no nitro. É assim que eu gosto. A chegada tá ali já. Vamos olhar pra trás. Parece que eu ganhei a primeira corrida. Uhul. Evento concluído. Esse foi o nosso tempo. É fim de papo? De what the fuck? Ah, tá. Pelo que eu entendi, essa daqui é uma das corridas que a gente tem que fazer só pra provar que a gente é bom, né? É agora abrir uma outra corrida lá no outro lado da cidade, tá? Seu carro. Nível 140. E o nível da corrida é 140 também. Ou seja, pelo menos está de acordo com o que a gente tem em mãos, né? Se não tivesse aí, que ia ser um probleminha. Mas beleza, gente. Circuito de Rustway. O primeiro foi um sprint. Isso significa que não são voltas. Agora a gente tem um circuito que parece, então, vai ser de voltas. Vamos conferir, galera. Corrida de rua é o que há, mano. Muito da hora, hein? Opa, é aqui, ó. Aí, velho. Já arranca aí com esse nitro bizarro nesse carrinho velho aqui, ó. Carrinho velho. Eita. Susto, mano. Desculpa aí, cara. Não te vi, tá? O carrinho é velho, mas é bonito, hein, galera? Eu dou mó valor pra esse tipo de carro aqui, ó. Mó da hora, hein? Bora. Tunelzão aqui. As câmeras aqui, ó, em primeira pessoa. Na verdade, eu sinto falta daquela câmera de dentro do carro. Mas não faz muito estilo Need for Speed, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade. Então é isso aí. Chegamos. Já vou freando, que eu sei que o carro não tem um freio tão aguçado. Se liga, gente. A casa quer que você prove suas habilidades em mais uma corrida. Consiga o primeiro lugar e estará um passo mais perto de vingar a sua equipe. Beleza? Então, beleza. Trocar de carro. Eu não sei por que tá escrito trocar de carro. Não entendi. Porque trocar de carro é iniciar a corrida, né? Então vamos lá. Acelera aí, mano. Será que tem algum esquema aqui de acelerar na hora certa? Veremos. Dois, um. Foi. Maravilha. É. Bora. Ó, um Civic antigão aí, velho. Aí sim, mano. Corrida da hora. Três voltas de corrida, gente. Três voltinhas. Eita. Ô, seu maluco. Você tá desgovernado, hein, mano? Qual é? Acelera. Acelera. Nossa, os caras estão se matando ali. Que loucura. Ô, Jamal. Jamal. Ó, o nome do maluco, velho. Jamal. Desculpa aí se tem alguém chamado Jamal, velho. Eu achei engraçado. Uh, drift. O drift aqui parece que é bem tranquilo de fazer, tá? Quando a gente tiver uma corrida de drift que eu sei que vai ter, vai ser bem da hora. Eu podia ter cortado um caminho ali, mas tá beleza. Já passamos, gente. Agora é só segurar a primeira posição aqui, que está super tranquilo. Ó, ó, ó. Ó o drift. Maroto, hein? Boa, moleque. Isso aí. Nitro. A mil. Tem que ser agora, porque a gente não tem tanta reta nessa corrida, né? Até tem, mas enfim. Veio a calhar usar o nitro ali. Ó. Boa, garoto. Sem perder muita velocidade. Ó, aqui a gente pode atravessar pelo poço. É meio perigoso. Eu não sei se ali pode explodir o poço ou alguma coisa assim. Eu acho que eu tô viajando, né? Última volta. Mano, o carrinho não chega a 200 por hora, galera. O carrinho aqui é... É guerreiro, mas não corre muito. Estamos aí em primeirão. Segundo tá o Kalfani, terceiro o Jamal. Depois o Aaron, depois Elise e Paul. Quer saber, galera? Olha aqui, ó. Eita, nóis. Eu ia deixar pra guardar o nitro, mas esquece, mano. Não é uma boa ideia. Faltam 500 metros. Vamos entrar nesse posto aqui arregaçando tudo. Eita, nóis. Uh! Boa, gente. Primeiríssimo lugar. É nóis. Tá. Beleza. Vá até o local de destino. Ou seja, pelo menos a gente vai ter alguma esperança aqui, né? De ter algum evento. Porque essas corridas aí foram só pra gente provar que a gente era bom. Eu acho que eu consegui fazer isso, tá? Ui! Sai da frente. Vacilão. Bora, então. Onde que é esse local? Lá pra direita. Ó, já vamos fazer aquela curva super aberta aqui, ó. Daquele jeito, no Drift Insano. E vamos entrar aqui, galera. Vamos aproveitar essa reta grandiosa. Grandiosa. Ó, o avião subindo lá. Eita, véi. Esse avião tá meio estranho, hein? Uh! Olha que bacana. Tô pegando o jeito, como eu falei, né? Então isso tá ficando bem legal. Uau! Tem um aeroporto aqui perto. Eu acho que vai ter uma corrida contra avião qualquer hora, hein? Ô, louco. Será? Tomara. É aqui? Pera aí, pera aí que eu tô perdido, galera. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Beleza, então. Chegamos. Tem dois carros da hora aí. Uau! Uma BMW? Por favor, me dá ela. Por favor. Tá, eu peguei o carro por quê? Você vai lá e pega o carro e não fala pra ninguém? Como assim? Uau, gente. Ó a diferença de ronco, véi. É massa a BMW. Ó o farolzão de Xenon, gente. Bonitão, hein? Mas vamos lá, que agora a gente tem uma corrida pra fazer com ela. E é aqui, ó. Tá, algumas informações ali pra gente não fazer só corridas. E sim, alguns eventos que estão aí pelo mapa também, né? Mas, véio, olha que animal, galera. Uh, aí sim, garoto. Isso que é carro, hein? Ó. Animal essa BMW, gente. Vamos em direção a esse evento. Por enquanto, não tem nada pra gente fazer nas ruas, eu acho. Ai, caraca, é aqui. Ah, filha da mãe, sai da minha frente. Boa. Usa o nitro aí, vai. Nitro com a BMW, que é outro nível, né? Boa. Cara, o carro para quase que instantâneo aqui, véio. Revanche. Uau, a gente vai ter uma revanche? Parou, 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 parou. Um pouquinho mais pra trás. A casa foi ingênua o bastante ao deixar você participar da corrida armada em Boomville. Esperando que você perdesse de propósito. É hora de ficar em primeiro lugar e fazer a Navarro pagar pela traição dela. Pra quem não viu e não sabe do que eu estou falando, vê o vídeo passado, véio. Vale a pena, tá? O jogo tá maneirão. Sidewinder. É o nome do nosso carro, é o codinome dessa BMW top aí que a gente tá pilotando. Pilotando. Vamos lá, vamos lá. Vamos focos aí na frente. Eita. Já vou começar no nitro aqui, ó. Uh, falou. Eita, a curvinha já. A curvinha, calma. Nossa, gente, já tô em primeirão quase. Nossa, sai, cara. Não me bate, vacilão. Deixa eu ver um mapinha aqui pra gente também não se perder no rumo, né, galera? Tomar cuidado com os carros da via. Só vai, hein? Uh. É, não é tão bom a gente parar tanto assim não, hein? Boa, moleque. Relaxa que tá comigo aqui, véio. Essa corrida vai ser minha, hein? Eu quero comprar um carro pra mim, velho. Esse carro aqui eu não sei se eu ganhei de presente ainda, ao que indica sim, mas... Pô, eu quero começar com um brandinho meu do zero e tunando ele que vai ser mais da hora. Boa. Boa. Tamo indo bem, galera. Lembrando que qualquer errinho aqui pode ser fatal, então... Primeiro plano aqui é a concentração. Tenho um cara na minha cola, velho. Tem um cara na minha cola, velho. Isso tá me incomodando um tanto quanto. Quer ver, ó? Olha ali, ó. Vira, vira. Relaxa, velho. Última volta. Tô usando pouco nitro, né? Acho que eu vou usar e abusar um pouquinho mais. Calma. Calma. Também, né? Não vamos dar sopa para o azar aqui nesse nitro. Temos que usar ele no momento certo, gente. Ó. Dá pra bobear porque ele é muito cavalar aqui, ó. Ai, caraca, não! Ah, jogo. Me trava e me ferra aqui, velho. Como assim? Lague insano. Uuuh, é nosso! Conseguimos, gente! Yes! E aí, seus vacilos! Ih... Ih... Só que não. Eita! Bora, gente! Ó os caras aí, velho! Oxi! O que que é isso? Uhuh! Meu, o primeiro já foi. Simples assim. Eita, nós agora ferrou. Bora, 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 bora. Tem polícia atrás de mim? Não. Mas eu tenho tempo pra chegar lá, então bora. Agora que eu vi. Tempo ampliado. Boa. É por checkpoints, né? Ui, caramba. Nossa, velho! O cara tá loucão aqui. Bora, 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 bora. Nossa, tem dois! Lascou, hein? Beleza. Vamos deixar o nitro pra ser tomada, gente. Esse foi seu segredo. Os caras não querem deixar eu ir pra casa. Sai, 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 sai. Ô, mano, sério mesmo? Toma! Nossa. A pancada aqui foi vir... Oh! Parece que eu consegui levar mais um. Boa, moleque. Vai reto, vai reto. Vambora. O carro tá com uma velocidade insana. Não vou gastar nitro aqui, não. Olha aí. Nossa. Eita, errei um pouquinho a curva. Tá bom, né? O cara ficou pra trás. Perseguidor destruído. É nóis. A corridinha... A corridinha não, né? A fuga tá sendo um sucesso. Chegamos. Não, tem mais. Achei que era aqui já. Sempre vai ampliando. Nossa! Boa! Mandando bem, galera. Vamos que vamos... Nossa, que decidinha louca. Os caras estão na cola... Ai. Desculpa. Desculpa. Ah, calma aí. Ficaram pra trás, gente. É nóis, hein? Eu acho que aqui é o final. Uh, chegamos. Vá até o apostador. Calma, tem que continuar. Ai, que loucura, velho. É aqui. Bora. Apostador. Eu quero o meu dinheiro. Eu mereço, né? Calma. Chegamos. Imagina uma cidade onde o risco é uma ilusão e toda a competição é arrugada. Isso é o que a casa quer. E eles não vão parar de nada até que eles conseguem. Eu sou um caminador de rua. Isso não tem nada a ver com mim. O que? Não, não, não. Isso tem tudo a ver com você. Tudo. O seu líder é chamado The Collector, e ele tem uma adicção. Caras. Você já ouviu do O Ouro daquilo? O maior dança do país do país. Sim, é. E a casa vai estar empratando. Há rollas colocando milhões no seu homem, e ele toma um corte de todos. Hoje... Foi... Foi apenas uma jogada testa. E você tem uma pedra? Me deu uma ideia. Oh? Olha... Oh? Eu já vi você dirigir. Você é o melhor dança que essa cidade tem. O que temos que fazer é pegar você em. Ganhar os Outlaws, Rush, e a casa... e Navarro... vem cairando. Traga a casa. Sim. Não a minha luta. Resolva seu casino mesmo. Essas são suas ruas, certo? Então, essa é a sua luta. O que você acha que eles vão chegar na próxima? Pô, e aí? O cara não aceitou, galera? Qual é que foi aí? Não entendi muito bem. Vá pra minha casa. Eu ganhei essa BMW mesmo? Tá, ele vai pensar sobre isso. É pra cá. Ai, socorro. Beleza, gente. Vamos aí com o nosso novo carrinho, hein? Nosso novo brinquedinho. Olé. Olha a velocidade. 250... Não, não chegou a isso. Ah, agora chegou. Nitro agora ia... Ia bem, hein? Uh, é aqui! Nossa Senhora! Assim não para nunca, né? Que loucura. Beleza. Vamos ver a treta, hein? Vamos ver a treta, hein? Ih, rapaz. Deu ruim. Fiquei de cara. É, Manolo. Parece que essa briga é sua. Sim. Roubaram o carro dele? Uhul... Ah, é. Vamos fazer isso. Boa! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Você vai precisar de uma equipe. Ai, 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 sem carro, sem dinheiro, sem casa. Uau, é um Subaru. Faça três bons drifts. Eita, galera, gostei. Vire bastante pra fazer o drift. É, contou, mas enfim. Tão aprendendo ainda, galera, relaxa, tá? Foi um drift, não foi bom esse. Vou acelerar um pouquinho mais. O segredo é ter velocidade pra você manter o drift bom. Eu puxei demais o freio. Não foi bom ainda. Calma. Aqui dá pra fazer um drift maneiro, hein? Ah, eu bati, daí não conta. É, bom drift. Ih, rapaz, eu só fiz dois. Eu só fiz dois, gente. Vamos ter que tentar de novo, hein? Mas assim, é bom porque eu vou pegando a manhã da parada, tá? E eu acho que a gente vai ter missões específicas de drift. Então vamos lá. O esquema é velocidade em primeiro lugar. Que tipo de música é essa? Beleza. Será que precisa do freio de mão? Ah, não precisa, galera. Olha, é bem mais suave do que eu imaginava. Nossa, maneiro pra caramba, galera. Calma. Isso não foi tão bom que eu tinha imaginado, mas foi, né? Calma. Ai, nossa senhora. Consegui. É, gente, eu estava fazendo da maneira errada, por isso que foi aquele fiasco, ó. O negócio é só virar bastante a parada. É. O que eu posso dizer? Não sou o mestre dos drifts por enquanto. Mas deu pra fazer o objetivo, né? É o que importa. Eita. Eu não quero... O cliente sempre está certo. Tudo bem. Você sabe o que? Vamos lá para a minha favorita drift run. Opa! Vai até o local destino. Tá, gente, parece que a gente está indo no local de drift agora. Esse carro aqui, será que ele é específico para drift? Ele vira demais, ó. Olha isso. Ah. Ele está setado para drift, esse carro. London. O carro é muito mais molenga, gente. É interessante, tá? Eu estou tentando não fazer drift por enquanto. Espera aí onde que eu tenho que ir. Boa. Bora, 700 metros. É aqui nessa rua. Botão de drift. Como assim? Chegamos, então. É isso aí. Agora parece que vai ser um negócio específico, hein? Faça drifts para superar a meta de pontuação. Tá. Continue fazendo drift para conseguir um multiplicador de pontuação. Vamos lá, gente. Eu sou leigo no assunto, mas vou tentar dar o melhor aqui, tá? Então foi. Uh! Ó. O negócio é multiplicando aqui, né? Calma. A meta é 17 mil. Eu já fiz 7. Como assim, velho? Muito fácil isso. Ó. Ai, velho. Mano, na moral, eu já bati a meta. É muito fácil. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Ó, galera. Se for insano, Tipo, em uma manobra você consegue bater a meta ali, velho. Em um drift. Oh, aqui tá maneiro, hein? Olha. Insano demais. Cheio de areia ainda. Facilita, hein? Uh! Ah, pena que eu saí fora aqui. Boa. O cara tá passando mal, velho. Como assim? Olha aí, galera. Uh! 9 mil, 10 mil. Caraca, foi muito ponto. O cara tá passando mal, velho. O cara tá passando mal. O cara passou mal, hein, velho? Opa, eu tô com um áudio agora? Ah, eu vou jogar com a Jessie... não. Ok, votos abertos, eu estou aqui. Jimmy, cobre-me e veja os guardas. Olhe essa caixa. Vocês estão tarde, eu odeio esperar. O que? Lady, estamos no meio de uma robô aqui. Jimmy! Caramba, nós temos que sair daqui. Só para ser claro, você está pagando por duas extrações, não importa quem faça isso, vai chegar. Caramba! Ok, eu conheço um cara. Espere! Não vamos conseguir! Oh, vamos lá, isso é só um pouco divertido. Opa! Olha a diferença, galera, de pegar um carro de drift esse aqui. Esse aqui não faz drift nem ferrando. Faz sim, né? E eu tô batendo tudo aqui. É complicado ler e dirigir, né? Desculpinho. Ih, velho, já dedaram o nosso áudio aí. Já caguetaram o nosso carro. Tyler, eu te disse que isso não é uma boa hora. É, o que diabos, Tyler? Deixe-me falar com ela. Ei, Jess. Mac? O Ty deve estar muito desesperado se ele está pegando a você. Ah, você não sabe o que eu. Estou pegando para os gregos. É isso que você me enviou o plano de Tyler? Sem dúvida. Eu não teria que fazer se eu fosse você. Ele quer levar a Nina. Nina? Ela está com a casa agora. Jesus Cristo, vocês dois. Sem dúvida. Eu estou fora. Tá difícil, hein? Tá difícil convencer ela. Cuta a água. Estamos quase lá. Você já está pronta? Você realmente é um artista escapista. É o que você me pagou. Diga o cara que eu te conheço. Ele vai te apetar. Vá para o esconderijo. Tá, eu tenho tempo. Que loucura, hein? Bora, 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 bora. Black Audi. Vamos nitrar aqui que o carro está... Está lentão aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Jess, esse plano é fulgurado. Tudo que precisamos é... Tive. Lena e a casa. Vamos lá. Vamos lá. Não se ajuda, não? Você está interessado. O plano. Como loucura é? Oh, cara. É loucura. Coop chases, stunts, louco heist. Nada de cima da sua alaia. Lena só nos assustou seis meses atrás. Agora você quer levar ela com a casa? Olha o que aconteceu com o Rav. Ah, vai ser diferente esta vez. Com os três de nós? Nós poderíamos fazer isso. A grande equipe estará juntos, né? Vem volta, Jess. Vamos fazer isso. Dê-lo. Eu vou pensar nisso. Se vai pensar é porque aceita, né? Certeza absoluta. A polícia vai me seguir, afinal, aqui ou não? Eu acho que vai. Ó, a gente chegou. Chegou na parte que tem polícia, né? Perseguição policial. Vamos lá, hein? Ponto de fuga. Isso aqui é moleza, gente. Eita, 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 eita. Nossa. Ai, tinha um carro aqui. Nossa Senhora. Uh! Ei, policial. Você é insano, hein? Calma, rapaziada. A gente já conversa, já troca uma ideia. Ó, esse aqui se lascou, hein? Ihuuu! Virei ele. Hahaha. Não destruiu, mas pelo menos eu virei ele ao contrário. Toma! Uau! Esse aqui não tem vez. Ai, caramba. Ai, caramba. Sai da frente, mano. Nossa, eu vou chegar chegando nisso daí, hein? Ó, vou reto. Bum! Bati de propósito, hein? Nossa! O cara se suicidou na minha traseira, velho. Como assim? Bora, gente. Vamos acumular um pouquinho de nitro. Eita, pra onde que eu vou? Ai, é pra ali. Ai, filha da mãe. Boa. Toma! Ih, foi meio fraca essa pancada, hein? Toma! 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 Vai reto aí, o vacilão. Uhul! Virou! Parece que ele se deu mal. Acelera. Bom, acho que agora acabou, né? É, a gente já tá aí praticamente entrando em um vilarejo. Chegamos, gente. É o esconderijo. Provavelmente é a casa dela, alguma coisa assim, né? Tô em... Tô em... Tô em casa não, né? Sei lá onde que eu tô. Pelo menos deu certo. Todo mundo aceitou. Equipe reunida. E a gente vai desbancar a casa. Aeródromo. Tô. Tô em casa. Tô em casa. Tô em casa. Oh, isso é onde você vem. Eles terão um setor de boletim, conversar com seus contatos indígenas, descobrir o que é, então nós levamos a sair. Então, venha a corrida, veja a casa cair, enquanto nós contamos nossos pedaços de dinheiro. Simplesmente. Forçada, Liana Navarro, obtendo o que ela merece. Esses idiotas vão se matar sem mim. Acho que estou indo. Sim! Rath... Você sabe que não podemos tirar isso sem o nosso engenheiro mestre. Você está tão cheio de isso. Se você é tão desesperado, eu também. E você pode usar meu garage, mas há algumas condições. Primeiro... A criação de volta, garoto! Você não tem um carro? Você não tem um carro? Eu, tipo, perderei a minha. É uma história longa. Sério? É agora que eu vou escolher o meu carro? É isso mesmo? Uau, gente! Bucks Grand National... Pô, velho. Tá sacanagem esses carrinhos, velho. Golf GTI. Tem esse daqui. A gente pode ver algumas informações. Esse daqui me parece a melhor opção, né? Sem dúvidas. Ele é o mais rápido. A potência dele é muito maior do que esses dois. Na verdade, esse é 275. Eles têm mais potência e menos velocidade. Um de Honda, né, galera? S2000. E, pessoal! A gente continua a partir do próximo vídeo, beleza? Não esquece do like se você curtiu. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! Fui! 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 Fui!